Nós vamos estudar o livro de Babi de Bar ainda, nós iniciamos ele sábado passado, né? Existem dois calendários das paraxiotes, o primeiro compreende que hoje seria o livro de Babi de Bar e o segundo compreende que estamos no caminho certo. A maioria dos nazarenos, dos messianos, estão ainda em Babi de Bar, em números. Mas, tem muitos que já estão estudando, hoje é para achar o nosso novo, no caso das mudanças de lua, de calendário, aí tem essa pequena variação do calendário. Hoje nós vamos falar do capítulo 4, verso 21. Quem pode ler para nós? Amém. 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 Hoje, todos os shabat vão vir assim, tá bom? Representando que nós estamos sendo envolvidos com a Torá a cada manhã. Amém? Então, todos os shabat vão estar de talite ou de tizite apenas, para simbolizar que nós estamos sendo envolvidos com a Torá. E fica bonito também, né? As mulheres usam cachecol e a gente pode usar o talite. Tudo bem. Então, olha isso aqui. Porque essa paraxá vai se tratar de uma divisão. Por que essa divisão? É uma estratégia para a guerra. Essa paraxá nação, esse censo que Deus ordena a Moisés que faça, é simplesmente para enumerar tribos, para separar líderes, cabeças de liderança de cada tribo, para criar uma estratégia para a guerra. Então, veja que estratégia que o Eterno vai criar. Primeiro, ele vai separar os filhos de Gerson, sabe? As descendências de Gerson. E nós temos algo bastante maravilhoso que acontece. Olha que coisa maravilhosa. Vamos lá. Gerson. Cada um das enumerações de tribo, cada uma das divisões, eles vão ter uma atribuição, uma função ministerial, para executar um tipo de serviço de ministério na obra de Deus. Então, tem Gerson, Merari, que tem o nome do outro aqui que eu vou pular, Kerat. Kerat. Cada um desses levitas, cada um desses levitas, quem era o levita nessa época? Quem eram os levitas nessa época? A arca. Que faz o quê? Serviço. Levitas. Faziam o? Serviço? Que serviço? A denarca. A denarcação, cuidado. A denarcação, que tem diferença. A denarcação. Quem mais? Quem mais? O que mais? O que mais? Aí é de outro. O que mais? Levitas. O cristianismo, levita virou-se mano de músico. Levita e músico é a mesma coisa. Não. Cuidava do leprosado. Então, vamos lá. Cuidava do tempo, né? É. Serviço. Obra. Isso daqui, ó. Serviço de obra. E qual é a obra que os levitas faziam? A mais pesada de todas. Tocar o violãozinho, dedilhar os outros. Acho que isso é ser levita. Porque o cristianismo inventou isso aí. Levita é sinônimo de obra. Obra pesada. Veja que na divisão só dos levitas. Essas daí são as divisões dos levitas primeiro. Vamos tratar primeiro do serviço mais complexo que tem. Olha isso. A família de Gerson, os gersonitas, né? Eles carregavam as cortinas. Dá nota aí. Cortinas. Cortinas. Eles carregavam, anota aí. As coberturas, as peles e as hastes. Do que que eles carregavam? Do pele, hastes, do mexicã. Então, lembra que o mexicã, em todo acampamento, eles estavam pelegrinando pelo deserto. Aí chegava a hora de montar o acampamento. Eles paravam, tiravam todos os utensílios que carregavam e montavam o mexicã. Quem estava no evento de rua? Que nós montamos tudo lá na rua. Deu trabalho, né? Muito trabalho. Montar aquele palco, montar aquelas coisas. Nós carregamos peso. Isso é um trabalho levítico. Isso é trabalho de obra. De quem quer fazer a obra de Deus. Não quer brincar, né? De, ah, eu sou levita. Ip, 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 pá. Isso não é ser levita. Isso é ser músico. É diferente. Os levita, a função mínima que eles faziam é tocar um instrumento. Era o mais simples. Mas o mais pesado é que cada um desses povos, cada liderança de família, eles vão ficar responsáveis por um tipo de carregamento e cuidado com a obra de Deus. Então, há uma divisão para que eles pudessem montar, desmontar os utensílios sagrados. Um exemplo. Nós fizemos uma divisão lá. O Ivo, que é técnico eletricista, cuidou lá da eletricidade. Um exemplo. O Barba, que é incrível em montagem, montou todo o sistema de palco. O Flávio, o Flávio Júnior, trabalharam na montagem do som. E cada um fez um tipo de tarefa, um tipo de serviço. Tinha uns que serviam só para carregar os pesos, porque não sabia montar nada. Então, cada um fez uma tarefa. E aqui vai acontecer a mesma coisa. A mesma coisa que vai acontecer. Uns vão carregar a cortina, outros se ferram, porque tem gente que carrega o mais pesado. Os merahis. Merahis. As colunas, estacas. Colunas. Colunas. As estacas. Agora, fala para mim, o que é mais leve? Uma cortina ou uma coluna? Então, o merahis carregava o mais pesado, né? E os querates? Os móveis e utensílios sagrados. Os móveis. E utensílios sagrados. Sagrados. Acho que o utensílio se espera assim mesmo, né? Utensílio e isso. Então, olha isso. Cada um vai fazer uma função. E aí, cada uma desses três aqui, divisão, dessas divisões aqui, o que vai acontecer? Eles vão receber uma herança. Uma parte da terra, uma benevolência do eterno. Porém, ainda tem uma parte de um povo que não cabe nessa divisão de carregar nada. Que é os coraritas, né? E o ar. Eu acho que é esse o nome. Pera aí, deixa eu ver direitinho. Para não falar o nome errado. Olha, no 25. Gersonitas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a cobertura, as peles, do texugo. Então, tudo que nós... O véu. As cortinas do pátio. O véu do pátio. Então, esse é o ministério dos gersonitas. Da tribo de Gerson. Aqui vai falar, olha. No versículo 29. Merahri. Segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima. O serviço. Olha aqui, gente. O serviço sacerdotal. A pessoa tinha que ter 30 anos de idade e não podia passar os 50. É tipo melhor que um funcionalismo público, né? 20 anos de trabalho. Fica tranquilo. Só que é melhor no tempo de serviço. Porque no peso espiritual aqui, olha. A responsabilidade é muito grande. Então, a idade para você ser separado por um serviço sacerdotal é uma idade no mínimo de 30 anos de idade. Por que no mínimo de 30 anos de idade? Porque é uma idade de maturidade. A pessoa já passou por aquela fase de mulecagem, por aquela fase de hormônios fervendo. Está numa fase um pouco mais tranquila. Uma cabeça mais centrada. Uma cabeça mais no lugar. Chegou numa fase de ser homem, né? O homem maduro. E aí sim, nessa idade, era separado para o serviço levítico. Para o serviço sacerdotal. Os que tinham abaixo de 30 anos, 20 anos de idade, eles faziam parte da guerra. Eles eram alistados, separados para ir para a guerra. Da tiro, naquela época não tinha, né? Mas... Flechada. Flechada, lança, pedrada, igual Davi. Enfim, usavam as ferramentas que tinha naquela época. Mas eram separados para ir para a guerra. Então havia uma separação, uma contagem, uma enumeração por trigos, uma separação de idades. A seleção natural, né? Uns para a guerra, outros para o trabalho sacerdotal. Líderes para cada finalidade. Por quê? Porque nós temos que funcionar como um corpo. Uma pessoa só, ela não consegue desempenhar todas as tarefas. Mas, uma divisão dentro de uma congregação, dentro de um povo, né? Essa divisão, ela traz um serviço de qualidade, como se fosse um reloginho. Vamos dar o exemplo de um relógio. O que é mais importante? O ponteiro, a bateria que está dentro do relógio, a parte de fora que você vê os números. O que é mais importante dentro do relógio? Um relógio. Se você tirar a bateria, se você tirar os ponteiros, aqueles duas pecinhas, vai ficar rodando e você vai ver que hora que é. Se tirar os números, já complica a vida de muita gente? Já complica. Se tirar só os números. Eu sou rodado, está apontado para lá, é mais ou menos... Então, tudo se torna importante. Do mais simples ao mais complexo da bateria que vai interno e que ninguém vê. O que está entendendo? O corpo de Cristo, ela funciona desta maneira. Existem trabalhos que ninguém nem vê dentro da igreja. Só que é menos importante do que o trabalho que todo mundo está vendo? Não. Todos têm a sua importância para funcionar igual o relógio. O problema é que, às vezes, a bateria, que ninguém quer ver, que não é visto por ninguém, não é lembrado, ela fala assim, não vou funcionar hoje. O que vai acontecer com o relógio? Vai parar. E acaba todo um sistema de trabalho. Então, veja que a responsabilidade no trabalho, na obra, no serviço, que é chamado de ministério, é um trabalho muito de responsabilidade. Se você não tem responsabilidade, querido, você não pode assumir tarefa nenhuma dentro do ministério. Porque você, ao invés de ajudar, você vai atrapalhar o trabalho, o serviço, o relógio funcionar. Porque, imagina que as pessoas vão contar com você. Vai estar contando com você. Ah, mas a minha função é só levantar a mão e interceder. Vai estar contando com essa função. Essa função não está. Quem vai interceder? Às vezes, o outro tem que fazer uma tarefa, tem que correr ali, tem que socorrer alguém, tem que ir lá para o fundo ver as crianças, tem que trazer água. Quem vai interceder? Ninguém. Vai ficar sem intercessão. Porque, simplesmente, deu uma dor de barriga no você e fala, não vou. Olha como complica a situação. Imagine que esses caras aqui falaram, que carregam só a cortina, lençol, pé de animal, mas se ferrar, não vou carregar, não. Como que monta o tabernáculo? Se não monta o tabernáculo, como que Deus manifesta a glória? As pessoas não têm noção da responsabilidade que exercem no ministério. Imagine o pastor falar assim hoje, assim, nós não vamos para o paraxá, não. Está frio. Igual muita gente faz. E aí? E a minha responsabilidade é do Senhor de passar a informação para você. Aí eu ficar batendo cabeça aqui. E agora? Alguém dá uma palavra? Só ora? O que que faz? E aí? Então é autorresponsabilidade. Eu já falei uma vez, até para o presbitério. Eu falei, vocês têm que saber aparaxar antes de eu ministrar. Porque deu uma dor de barriga em mim, passei mal, convulsionei, parada cardiorrespiratória. Então, qualquer coisa que aconteça, quem me ministra? Acabou, então, o culto. Tem que saber. Entende? Isso é responsabilidade. Mostra-te como o pleira provado que não tem que se envergonhar e que maneja a palavra da verdade. Tem que se mostrar provado diante de Deus. E pode que essa situação venha a acontecer. Ninguém sabe o dia de amanhã. E às vezes Deus pode até dar um treco para o menino lá para eu ficar numa cama e não levantar, para ver se alguém está apto para fazer. E aí? Se preparou? Vai dar um estudo? Vai mostrar as divisões? Vai falar que cada um tem uma tarefa de suma importância. O cara que leva a coluna. Não vou levar as colunas, não. Se não leva a coluna, irmão, como que monta a entrada? São já quatro colunas. Como que monta a entrada do santo lugar, que já são cinco colunas? Não monta. Fica sem montar. Imagine que o bárbaro não tivesse levado todos aqueles utensílios dele. Uma marreta que faltou ali já complica para encaixar a peça num lugar. Você vê as pancadas que não estavam com as marreta? Então, todas as ferramentas são de suma importância. Não são, ah, é pouco importante. É muito importante. Todas as ferramentas dentro de um serviço é muito importante. Então, não tem um que é mais importante do que o outro. As pessoas, elas dão essas classificações. Não, a pregação é o mais importante. Não, o louvor é importante. Não, se o quê é importante. Tudo é importante, gente. Porque vai trabalhar como um relógio. Não pode tirar o ponteirinho. Ah, o ponteirinho. A bateria, ninguém vê. Está lá no coração do negócio, internamente. Ninguém nem sabe que a bateria... Só lembra da bateria quando para de funcionar. É verdade ou mentira? É. É a mesma coisa. Ninguém lembra lá do serviço da limpeza da igreja. O exército. Só vai lembrar quando a igreja estiver suja. Não é verdade? Aquilo que não é visto, não é lembrado. Então, nós temos que entender como que funciona um serviço e ser responsável por aquilo que nós assumimos diante do eterno. Qual a função que você assumiu? O que é que eu faço? Mas quem enxergou desse lado aqui, bem na câmera? Aí vai, é novo. É bem novo. O Vasco, por que você pôs a câmera do lado errado? Porque ele não dá para enxergar, né? Eu estou de novo, tem gente que não está assistindo. Então, vamos lá. Cada ato é importante. Menos isso. Isso não é importante. Travessar aqui... Uma pessoa zelosa, está vendo? Se preocupando com os equipamentos, para guardar, para deixar tudo bonitinho. Já nos mostra que toda tarefa é importante. Às vezes, ninguém vê o bichinho trabalhando lá. Só vê quando ele está ali no baixo. Porque aí é visto. Mas quando está ali guardando as peças, ajudando o pátio, tudo que eu faço. Não sai disso. Ninguém vê. Mas é isso que é importante. Então, aqui, Deus já vai nos mostrar. A má tem função mais importante do que a outra? Não. Todas são importantes. Até a próxima tribo, que não vai carregar nada. Mas também não vai receber galardão. Porque a recompensa deles é lidar com a presença de Deus. Tem pessoas que o galardão é a presença do Senhor. Lembra que Deus falou para o apóstolo Paulo? A minha graça te... O meu poder já perfecou na sua fraqueza. Então, querido, você quer galardão? Fica tranquilo. A minha graça já te basta. Vou te encher de tal maneira. Fica tranquilo. Então, tem pessoas que o que vai ser recompensa para ela, vai ser a presença de Deus. A recompensa para um pastor é ver pessoas sendo transformadas. Quando o cara é pastor de verdade, né? É vendo vida sendo transformada, pessoas libertas, casamento restaurado, as coisas acontecendo, o ladrão se convertendo, o criminoso. Isso daí é a maior recompensa. Significa que estão praticando a palavra e as coisas estão funcionando. Glória a Deus. Agora, a tristeza. É quando a frustração. É quando você ensina, 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 ensina. E ninguém aprende nada. Você agora fala, meu, era para a igreja estar pegando fogo. Está gelado. É quando o pessoal está tudo vivo, explodindo em glória. Parece que, meu Deus, foi batizado no binário. É uma cara feia. Parece que não tem nem vontade mais de viver. E eu não sei por que as pessoas trazem esse pesar sobre a vida delas. Que nem o eterno traz. A própria pessoa que traz isso para a vida dela. Então, nós temos que começar a olhar a palavra de Deus e entender, amado, para o que nós somos chamados. E se você for chamado para uma tarefa, qualquer parte dentro do corpo, qualquer função dentro de um relógio, você tem que desempenhar ela com excelência. Tem que funcionar e funcionar bem. Não pode deixar o relógio atrasar. Entende? Imagina o ponto dele fazendo assim. Aí volta. Tchim. Volta. Pode ter que mandar ajustar. Tem que ir. Tem que ir para frente, querido. Fala a verdade. Quando o seu relógio vai, eu vou pôr dentro para frente e volto para trás. Fala, meu Deus do céu. Atrasa no horário. Você tem compromisso. Você vai olhar. Não está funcionando. Então, tem que estar excelente o funcionamento. A mesma coisa acontece dentro de uma congregação. Se não tiver as divisões certas e o trabalho sendo feito com maestria, com excelência, não vai funcionar. Então, os caras carregavam a cortina, pele, hastes, colunas, estacas. Com outros móveis e utensílios. E a outra que lidava com a parte mais importante, vamos dizer assim. Mais importante, entre aspas. Porque o nível de santidade tinha que ser, se acender a dos demais. Tinha que ser maior do que todo mundo. Porque eles lidavam direto com a arca. Com a presença de Deus. Aí é outro nível. De santidade, de separação. É as pessoas que se consagravam mais. Porque o cara que carrega peso não precisa se consagrar tanto com aquele que prega a palavra. Não para analisar. Quem deve se consagrar mais? Quem ministra a palavra ou quem limpa o chão da igreja? Para se relacionar com o eterno, os dois têm que se consagrar. Mas no nível de trabalho, de serviço. Quem ministra a palavra, tem que estudar, tem que buscar a contexto original, tem que orar, pedir a direção. E acha que é fácil transmitir todo dia uma palavra nova, ter conteúdo novo não é fácil. É bem difícil. Então, olha o que vai acontecer. Esse povo, eles vão receber o galardão pelo trabalho. E glória a Deus por isso. Só que, não é todo mundo que foi chamado para ser um levito. Não é todo mundo. Veja aqui os meninos de 20 anos, o que eles faziam? Guerra. 20 anos de idade, guerra. Acima dos 30 até 50, dependendo das tribos. Uma das escolhidas foram os levitas. E os caras são esses aí, as cabeças das tribos, levíticos. Eles foram separados para isso. Por quê? Até os 30, eles são treinados para isso. A melhor instrução, o melhor ensino. Eles se dedicavam muito mais do que os outros em aprender cada coisa que tinham que fazer. Pegar a escritadeira, desentupir, amenorar, colocar o óleo catite na amenorar. Eles tinham que saber o pão, a hora de comer o pão, o dia de trocar o pão. Só podia fazer isso até na shabat. Eles tinham que saber tudo. Para que significa uma coisa, para que significa outra. O que o eterno quer revelar com isso. Eles davam a instrução para as pessoas não errar o caminho. Então, os caras tinham conhecido de Bíblia? Tinha. E tinha acesso à Bíblia todo mundo assim? Não. Não de que ficavam os rombos da Torá, escritas em pedras. Dentro da... Lá na presença de Deus. Então, queria consultar a Torá, o que a gente tinha que fazer? Lá dentro do Santíssimo lugar. Lá dentro do tabernáculo. Era lá que se consultava o eterno. As pessoas não tinham acesso. Não tinha Google, não tinha nada naquela época. E hoje, nós temos, graças a Deus, o acesso à informação. Mas isso acaba... O que aconteceu com todo esse acesso, com toda essa informação? Duas coisas aconteceram. Uma, que todo mundo pode aprender e não tem desculpa. Glória a Deus. Isso é bom. Todo mundo pode aprender. Todo mundo. Se você pegar vídeos, aula, você vai aprender muita coisa. Então, todo mundo tem acesso às informações. Agora, o problema. Por causa que todo mundo tem acesso às informações, ninguém mais depende de um pastoreiro. Ninguém se põe debaixo de uma autoridade espiritual. Quando aquela autoridade, por exemplo, pisa na bola com ela, ela abandona e muda. Naquela época, eles mudavam? Não. Só tinha um bichicão para se relacionar. Como que vai mudar? Ah, a tribo de Gerson pisou na bola comigo. Vou mudar de pastão. Não tinha como. Era eles que cuidavam. Vou mudar de sacerdote. Não tinha como. Hoje, essa coisa ruim que acontece no meio evangélico, que é os desigrejados. Sai de uma igreja e vai para a outra. Sai de outra igreja e vai para a outra. Sai de outra igreja e vai para a outra. Até achar uma que eles gostam. Isso é um problema, irmão, que a gente enfrenta hoje. O certo é você não ter que sair de uma igreja e para a outra porque você gosta ou deixa de gostar. Você tem que ir aonde está ensinando a palavra da maneira correta. Se está ensinando errado, você está debaixo de heresia. Se está debaixo de heresia, é debaixo de maldição. É só analisar a palavra. Está ensinando no contexto original? Não. Um monte de heresia. O que eu estou fazendo lá? Se eu ensinar para vocês um monte de heresia, some daqui. Vai procurar o lugar que ensine a verdade. Porque você vai estar debaixo de um jugo. E a Bíblia diz que não é para a gente se colocar debaixo de um jugo. A não ser de Exu, né? E o jugo dele é suave e o fardo é leve. Tem que ser de uma forma gostosa, mano, de viver a palavra de Deus. Será que esses caras achavam ruim carregar a cortina e tudo? Fala a verdade. Será que esses caras ficavam murmurando? Caramba, carregar a cortina de novo todo dia. Monta e desmonta, todo dia. Monta e desmonta, todo dia. Monta e desmonta. Aí coloca nos lombos, coloca nos caminhos, coloca nos animais e vamos carregar. A presença de Deus carregava nos lombos. Não carregava em cima de animais. Ia, peregrinação, no deserto, no destino a Canaã. Parava no acampamento à noite e ia fazer frio. O que eles precisavam? Da Xerinar do Senhor para aquecer os filhos de Israel à noite. E a Xerinar se manifestava onde? Na Heron Haedut, na Arca do Testamento, na Arca da Aliança. E aí, então, o que que acontecia? Montava-se o acampamento de volta do Michi Khan. Montava-se o Michi Khan, cada um fazendo a sua função. Os caras colocavam estaco, o outro vinha revestido de cortina. Olha isso. E o negócio acontecia todos os dias. Todos os dias. Um dia que falhasse, o que que ia acontecer? Hã? Não acontecia o quê? Se um dia falhasse a montagem do Michi Khan. Vamos lá, gente. Qualquer tribo. Ah, esquerate. Ah, não vou levar móveis, utensílios, vou levar nada. Hã? Ah, não vou levar as cortinas hoje, não, mano. Pensadão, mano. Ó, camelada no deserto. Ainda tem que montar a Michi Khan. Misericórdia, Deus. Os clientes de hoje iam falar isso. Mas ele não é isso que Deus quer, não. Como que ele vai se manifestar? E se ele não se manifesta, no Michi Khan, na Eron Raidut, na Arca, o Senhor diz, ah, morre de frio. Porque o que aquecia à noite? Achei o rinar do Senhor, a glória. Era uma coluna de fogo. Era o que aquecia. Se não tem manifestação de coluna de fogo, morre. E aí, vai montar ou não vai? Sabe qual o problema dos cristãos? Eles não têm medo, medo da morte. Aí, vai morrer coisa nenhuma. Mas morre espiritualmente. E morre. Não fica mais com vontade de vir na igreja. Pode ver o que nos traz vida. O movimento. Fala a verdade. Nós trabalhamos como um camelo naquele sábado. Mas e alegria? Sei lá o que está fazendo ali, batendo uma arreta, montando estrutura. Mó alegria. Porque é, por mais que os ferros, a tesada, as coisas para carregar, se torna algo leve para a gente fazer. Porque nós estamos fazendo com propósito, fazendo com um evento ao Senhor, montando um altar ali a Deus. Aquilo ali, irmão, foi algo surreal. Nós chegamos esgotados. No outro dia, minha boca estourou de febre. Meu, foi pauleira. Nós acordamos de manhãzinha, fomos dormir muito tarde, porque nós ficamos na paraxá de manhã. E eu, fala a verdade, fomos dormir depois da meia-noite, ficamos aqui tentando montar as coisas, a mente já não funcionava. Nós falamos, vamos montar amanhã, irmão. Estou aguentando, mas não. Nós ficamos até uma e pouca, fomos embora. Mas aquilo ali trouxe um gás, sabe? Despertou muita gente. E isso tinha que continuar sempre. O problema. Qual o problema na igreja? Tudo que é algo novo, coisas assim, as pessoas dão mais valor. Vai ter encontro com Deus. Você tem que ver os azulzinhos e as verdinhas trabalhando. Meu Deus do céu. É coisa linda, né? E vai, vai, diz essa cebola intercederam essa noite. Coisa linda. Chega na igreja, os mortos assim. O que que muda? Lá é mais importante que aqui. O que que muda? Eu fico vendo lá, Carol, as meninas aí, depois se corta a folha e leva pra lá e com a cota preta. Quem nunca foi aqui para o encontro com Deus? Eu não vou falar o que acontece. Mas é isso lá. Então, as meninas trabalham igual gente grande pra servir as pessoas que estão passando no encontro. E na igreja, às vezes, o serviço não é igual. É verdade ou é mentira? É verdade. É verdade. E por quê? É igual o povo. Vamos morar no monte? Vamos. Chega lá no monte, como que é? Fica até ruim. Mano, que grita no monte, que grita. Vamos ter o que você ver na igreja? Dove o joelho, só falta dormir, vai. Só falta dormir na igreja. Então, eu não sei o que está acontecendo. No que vocês estão dando importância? No evento? Ou na obra? O que que é mais importante? O evento ou a obra? Dois. Hã? Dois. A obra em si é o mais importante. Porque quando você faz um evento, o que que você está fazendo na verdade? A obra. A obra. Na igreja, você está fazendo a obra. E o que que é essa obra? É o serviço que o Eterno estabeleceu. Então, nós não podemos falar que um é mais importante do que o outro. Maravilha. Ele só separou isso? Só os levitas? Não. Separou os meninos de 20 anos pra guerra. Deu instruções. Pra que o homem não ministrasse mulher. E mulher não ministrar homem. Nessa porção vai ensinar sobre isso. Pra que não tem esse tipo de relação? Porque vai falar do adultério, da prostituição. Também nessa porção. Então, o Eterno divide todas as tarefas, pra que não haja tarefa. Um exemplo, o pastor vai pastorear uma ovelhinha mulher. Não. Quem vai pastorear a ovelha mulher é a própria mulher da igreja. As chamadas anciãs da igreja, né? As que tem mais experiência, vai ministrar as mais novas na fé. Entende? Pra não dar que tipo de problema? Adultério. E aqui, nessa porção, vai tratar até dessa divisão. Homem não ministra a mulher nessa divisão. Mulher cuida da mulher. E a mulher mais experiente, espiritualmente, casada, mãe de filhos, vai ministrar as mais novas no caminho que se deve andar. Pra não se desviar dos caminhos de Deus. Só que hoje, infelizmente, nós temos um negócio chamado celular. E o celular é mó pôr e mandar mensagem. Sim ou não? E por isso que acontece a TEP. Não é verdade? Começa com conversa, sempre. Depois, começa com as piadas. Se não para as piadas, das piadas jazou. Então, a gente tem que ter um senso de... Aquele equilíbrio, sabe? Meu, cheguei até aqui e estou exagerando. Estou exagerando. Estou morado já nesse sentido. Então, assim, tem que tomar cuidado. Às vezes, até no nível de intimidade que você tem de relacionamento, de amizade. Uma mensagem mal colocada ou mal interpretada do outro lado. Às vezes, nem pela pessoa. A pessoa te entende, mano. Você é brincalhão, você é extonvertido, você zoa com todo mundo. Mas, às vezes, o cúrgito daquela pessoa não vai entender. O cúrgito da minha porta, como que é? Quem sabe o que é essa daí? O que é essa aí? Não, eu vou estar zoando. Zoando desse jeito? Então, nós temos que nos policiar. Isso acontece com todo mundo. Convido com vocês, com todo mundo. Tem que se policiar toda hora. E o que a nossa carne quer? Zoar, brincar, mandar mensagem. Quer ou não quer? Tem que tomar cuidado. Então, como que tem que funcionar? Como deve funcionar? Pastor, eu preciso de um conselho. Quem que conselha você? Ou a pastora ou as mulheres mais antigas da igreja. Tem mais vida com Deus. Elas têm que ministrar sua vida. Homem nenhum tem que ministrar sua vida. Nem amigo, nem sacerdote, nem nada. Às vezes, a minha esposa, a pastora, ela chega e fala, ó, fulano está assim, 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 não é bom conversar, não sei o que. Eu falei, mulher, você que resolve. Eu nem aí. Direto eu falo para ela, você que resolve, não resolve o problema de mulher. Mulher que resolve o problema é vocês. Chamam as irmãs da igreja, vai resolver o problema, não vou resolver. Porque, às vezes, sem querer já dar problema, imagina, querendo pastorear. Então, nós temos que vigiar. E essa porção, ela vai tratar disso também, por causa do adultério. Você acha que naquela época não acontecia adultério? E olha que nem tio Otis sabe. As mulheres iam se conselhar com os caras. Deus proibir. Não é negativo. Escolhe mulheres. Naquela época tinha mulheres de Deus? Tinha. Tinha profetisas. Mulheres que profetizavam a palavra. Tinha mulheres que fizeram papel de juiz. O que que é uma mulher que faz o papel de juiz? Decide a vida da pessoa espiritualmente. Ela toma decisões. Débora é uma dessas mulheres. Ela era profetisa, né? Na época de Israel. E ela fez o papel de juíza. Por que ela fez o papel de juíza? Lembra quando o Baraque recebeu uma ordem de Deus pra ir contra os adversários que estavam entrando pelos vasos, enfim? E ele vai se consultar com essa profetisa. Com essa mulher chamada Débora. E quando ele vai consultar com ela, ela pega e dá a orientação pra ela. Vai porque o Senhor vai te dar nas suas mãos. Aí o covardão lá falou. Não, só vou se você for comigo. Aí ela falou. Então eu vou. Mas você vai saber que pela mão de uma mulher Deus livrou Israel. Pela mão de uma mulher. Ou seja, perdeu o galardão, né? Era pra ele ir lá lutar. Não quis lutar, viu? Alguém quer lutar. Só que ela lutou diferente. Essa mulher, ela lutou em oração. Ele falou. Eu vou daqui. Até aqui eu vou. Agora daqui pra lá é você. Eu vou orar. Pra orar pra quê? Pra Deus mandar chuva. Querido, nós estamos indo pra guerra. Você está orando pra Deus mandar chuva? Porque a pessoa que está na carne não entende as coisas de Deus. O inimigo estava vindo pelo onde? Pelos vales. E estava vindo com o quê? Com carros de ferro. Carros de ferro na chuva, na lama, vira o quê? Sucava. Certo pra nada. Vai criar um lamação naqueles vales. Os caras vão ter que sair dos carros de ferro. Israel venceu a batalha. Olha a estratégia. Então tudo Deus vai dar estratégia pra guerra. O que vai tratar também nessa porção? A separação do voto de Nazireu. Olha isso. O que é o voto de Nazireu? Quem sabe? Não cortar os cabelos. O que mais? Você que fazia a campanha direto lá. Não cortar a barba. Não cortar nenhum. Onde eu ia, falou que tinha que raspar os cabelos. Não, contrário. Não passará na barba sobre a sua cabeça. Voto de Nazireu. Ó. Nazireado. O que que é esse voto de Nazireu? Nazireado. O que que é? A pessoa não corta cabelo. Hã? Não toma nenhum derivado de contaminado através de contato de o que? De uva. O que mais? Não aproximava o cadáver. Não tinha contato com o cadáver. O cadáver. O que é? Derivado da uva. É. Derivado da uva. De nada. O que mais? Vocês falaram aí. Derivado da uva. O cabelo. E aqui é o canhão. O que mais? Ó. Olha isso aqui. Isso daqui era uma santificação mais do que os outros. Era um período de consagração. Ele dedicava esse voto por um tempo. Era pra sempre? Não. O voto de Nazireado era por um tempo. depois que acabava esse voto de Nazireado teve um cara muito famoso um juiz que Deus levantou no livro de juízes muito famoso que fez o voto de Nazireado. E depois o voto dele é quebrado em partes porque ele conta o segredo pra mulher. Quem é esse cara? Sansão. Sansão. Então Sansão ele faz esse voto desde criança ele é uma pessoa projetada por Deus ó desde criança projetado por Deus pra ser um guerreiro juiz que livraria Israel das mãos dos opressores. Porque o livro de juízes é assim Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor e fica escravo. Deus levanta um cara pra libertar aí vai lá pra guerra reúne o povo e tal vai pra guerra é livre é liberto. Daqui a pouco passa-se tempo faz o que é mal aos olhos do Senhor volta a ser escravo. Deus levanta outro cara pra ir na peleja livrar da escravidão. Beleza é liberto. O que que acontece? Faz o que é mal do Senhor e fica escravo de novo. Deus levanta um cara desde criança faz um voto de nazileado prepara o cara na guerra o cara vira robusto forte como é Leolá eita bruto de guerra agora vai dar um mata-leão todo mundo vai matar todo mundo só na meia-guarda vai raspar vai ser só vitória adianta? Não o Leolá quer contar um segredo pra mim qual seu segredo Leolá? Paca pra Deus vou contar pra mim conta o segredo pra Dalila e Dalila era uma mulher pagã foi uma ferramenta pra acabar com a vida do homem olha isso então toma cuidado com os segredos e toma cuidado com a mulher também então esse voto é um cara que foi separado forjado por um tipo de trabalho específico beleza adiantou na vida dele? não porque o voto foi quebrado quando o voto foi quebrado a Bíblia fala é bom que você não vote porque votar e não cumprir voto quebrado gera o que? maldição por exemplo casamento o cara fez um voto na alegria na tristeza na saúde na doença que a morte você para para sempre amém quebrou o voto o que gerou na vida do cidadão? maldição maldição ah mas Deus vai me perdoar vai mas você vai se lascar com as consequências que você causou peço perdão Deus vai me perdoar vai mas as consequências você vai cargar por exemplo tive relação sem camisinha peguei uma HIV Deus vai me perdoar do meu pecado? vai qual a consequência? HIV HIV ah engravidei nova porque eu fiz besteira quando era nova engravidou você deu um filho? tem? Deus te perdoou pelo seu pecado lá de fornicação beleza? mais um filho vai carregar então a consequência as vezes Deus não te livra da consequência te livra da maldição o que que é a maldição? aquilo que ia trazer uma uma sequência de consequências ruins ou seja sua vida ia ser jogada por um buraco porque o abismo já era outro ia jogar Deus cessa ali você só vai pagar o preço daquilo que você fez só aí ela não se estende né? quando há perdão de pecado mas essa consequência não tem jeito então imagina ele sanção fez o voto onde que está esse voto? deixa eu achar aqui rapidinho está no livro de Juízes capítulo 13 livro de Juízes capítulo 13 versículo 12 que é rapidamente Juízes 13 versículo 12 em diante até o 25 vai mostrar sanção voto de Nazir e A para você entender esse voto era feito na época de Yeshua? por que não? não sei e aí? limita aí porque Yeshua fez tudo cumpriu tudo e aí? vamos lá gente só que todo término ó término todo término de voto o que que acontecia? a parte de gelado exatamente todo término de voto todo término cumpriu-se o tempo do Nazireado cumpriu o voto o que que todo discípulo de Deus todo servo de Deus fazia oferecia um 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 como oferta de xelamim não é por pecado oferta de xelamim é uma oferta de paz de gratidão de louvor a Deus nós só não ofertamos cordeiros em sacrifício porque não existe o templo mais senão nós ofertaríamos ainda hoje ofertas de xelamim ao Senhor ainda hoje pastor você está doido então vamos lá em atos dos apóstolos atos dos apóstolos capítulo 21 capítulo 21 olha isso a partir do verso 17 todos acharam atos 21 17 está escrito assim e logo que chegamos a Jerusalém os irmãos nos receberam de muita boa vontade no dia seguinte Paulo entrou com conosco em casa de Tiago e todos os anciões vieram a mim e havendo saudável contou que minuciosamente o que o que por seu ministério Deus fizeram entre os gentios e ouvindo-os eles glorificaram o Senhor e disseram bem-vindos irmãos quantos milhares de judeus há que trem e todos são zelosos da primeiro eles são zelosos da Torá certo e aqui nós estamos falando de atos dos apóstolos se os discípulos de Yeshua em atos dos apóstolos eram zelosos da Torá nós não precisamos vamos lá e já acerca de Ti foram informados que ensina todos os judeus que estão entre gentios a apartar-se de Moisés olha o que fizeram presta atenção aqui chamaram Paulo para dentro recebê-lo de boa vontade e lá dentro tinha judeus zelosos da lei e estavam fazendo acusação sabe aí fofoquinha naquela época também tinha contra Paulo falando que Paulo estava ensinando os judeus contra a lei de Moisés olha aí vamos lá eu vi e já 21 e já acerca de Ti de Ti Paulo foram informados de que ensina todos os judeus que estão entre os gentios a apartar-se de Moisés quando fala apartar-se de Moisés é a apartar-se da Torá que foi revelada a Moisés dizendo que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo o costume da lei olha a acusação que deram para Paulo estão falando isso de você Paulo vamos lá aí olha a resposta que faremos pois em todo caso é necessário que a multidão se ajunte porque terão ouvido que já és vindo ou seja a multidão vai te apertar porque sabe que você já está aqui e bom pensa num cara que foi destruído aos pés de Gamaliel fariseu zeloso da lei agora pregando sobre Yeshua ele depois que ele caiu do cavalo em Atos Após capítulo 9 ele fica praticamente exatamente 14 anos se preparando para pregar o evangelho de Yeshua ele conhecia a Torá melhor do que qualquer um ali na época dele mesmo assim ele fica um tempo de 14 anos por quê? qual que era a fama que ele tinha? perseguidor ele perseguia os cristãos aí o cara está perseguindo hoje os cristãos amanhã ele já está pregando para os cristãos é uma coisa você vê o cara na biqueira hoje no outro dia ele já é pregador da palavra nas muitas igrejas é mas como que pode? o cara está fresquinho de crente o cara acabou de se converter o cara não teve nem tempo de esquecer as maldades que ele fez não passou nem um período de ser aperfeiçoado sabe a memória da droga a memória do crime a memória da prostituição está muito fresca na cabeça dele como que ele já agora é pregador aí o que acontece quando isso surge as pessoas vem na roupa oxe mano não está fumando maconha hoje já está pregando para todo mundo onde está fumando maconha comigo cheirando faria roubando mentira enganando se prostituindo já está pregando a palavra traz o que? escândalo então Paulo ficou 14 anos ele já conhecia Torá ficando tem 14 anos se preparando para começar a pregar as boas notícias do reino porque tem ouvido que já é vindo então a multidão ia arrebentar ele faz-o pois isto que dissemos temos quatro varões que fizeram o voto olha isso você Paulo vai fazer isso que nós estamos te falando tem quatro varões ali que fez o voto que voto? Nazireá pega olha o que vai falar possivelmente é Pedro que está falando pega esses quatro varões e leva para o templo vamos lá vamos continuar tomam estes contigo e santificam-te com eles e fazem por eles os gastos oferta de Xelamim para que reparem a cabeça para que rapem a cabeça então era voto então era voto de Nazireu que não corta a cabeça então pega esses quatro homens que fizeram o voto leva contigo e paga a oferta do que? Xelamim possivelmente quatro cordeiros né para raspar a cabeça e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti então como que uma pessoa vai se defender olha a sabedoria dos discípulos de Yeshua as pessoas estão te acusando que você está indo contra a Torá aí eu acredito que o Paulo Concei é todo eu sou zeloso desde criança fariseu da vida de Benjamin igual ele sempre se defendeu várias vezes ele vai se defender assim aí os caras falam então mas como que nós vamos fazer agora? ué vamos tomar uma atitude aí Pedro acredito que é Pedro que está falando aqui que era o líder da igreja ele fala vamos falar o seguinte tem quatro homens ali que fez o voto de Nazirear pega eles leva no templo e paga o preço de Xelamim a oferta de Xelamim por causa por esse voto e aí eles vão rapar a cabeça e todos vão ver que você está cumprindo a Torá não vão ter mais queixas contra você então naquela época fazia esse voto de Nazirear? fazia e Paulo pagou a oferta de Xelamim? pagou porque já estava uma acusação contra ele ele era um judeu que pregava para não judeu e quando olha isso os judeus ficam com ciúme eles ficam com ciúme um exemplo ensinando essa porção se tiver um judeu vendo ele vai falar mano isso daí não é coisa de cristão isso é coisa nossa não é verdade? que para achar na cabeça deles é coisa de judeu não é coisa de judeu é coisa de quem é servo de de Elohim discípulo de Yeshua estuda a Torá igual os discípulos estudavam praticavam os mandamentos nada mudou nós estamos restaurando isso graças a Deus Baruch HaShem por isso né? seja Deus então olha isso Paulo ele vai cumprir com o voto ele vai pagar então vamos lá ele pega quatro cordeiros leva os quatro caras oferece a oferta de Xelamim o povo vê isso fala não como que ele pode estar indo contra a Torá se ele está ofertando por causa do voto de Nazireados então ele está cumprindo a Torá então toda aquele acusação cai por terra eu só consigo me livrar da acusação quando as pessoas verem eu praticando aquilo que deve ser praticado aí eu falo como o cara está fazendo isso a vida do cara se liga essas fofocas de satanás aí acaba cai por terra entendeu? foi isso que Pedro falou quer que para quer que cesse a fofoca contra a tua vida? vai lá e conta então o voto de Nazireado existia até a época de Yeshua até a época dos apóstolos por que depois parou? por que que ninguém faz mais? a não ser o Flávio que está cabendo não é ninguém gostar que brincadeira e o Altair também olha o Sansão era feio igual o Altair por que que não faz? mas não volta existe tempo para fazer oferta de Xelamim? não existe não tem só se for lá no tempo de Salomão chega lá com o de macia e fala quero não dá aí não dá para você oferecer então olha que a porção irmão quero que você sempre volte para a porção o que a porção está no Salão? várias pessoas são chamadas por Deus e separadas cada um para uma tarefa cada um para um serviço uns vão se santificar para mais outros para menos uns vão fazer uma tarefa outros vão fazer outra mas todos fazem parte de um corpo chamado corpo de Cristo sabe qual é o problema das igrejas? e dessa também? vamos lá 1 Timóteo capítulo 3 esse é o problema 1 Timóteo capítulo 3 olha o problema isso é um problema hein? todos acharam? 1 Timóteo capítulo 3 versículo 6 versículo 6 os deveres olha no capítulo 3 eles falaram assim os deveres dos bispos e de átomos olha isso versículo 6 e 7 eu vou ler apenas porque no quadro você vai falar que governe bem a sua casa tem os seus filhos em sujeição com modéstia porque se alguém não sabe governar a sua casa não terá cuidar de Deus aí não sei isso não neófito o que que é que é neófito? é isso ó neófito não neófito não recém convertido não separa pro trabalho um erro um erro que eu via muito lá na igreja da minha sogra e que as vezes aqui se repete e que a gente precisa corrigir é que a pessoa acabou de ter um encontro com Deus está começando na fé está cheio de gás a gente já separa ela pra trabalhar isso daí é acabar com a com o corpo de Cristo é acabar porque a pessoa vai fazer o que ela acha que está certo ela não vai seguir a orientação não acho que é assim mas não tem que achar nada você tem que se preparar pra fazer o serviço que você foi chamado pra fazer é então esse é o problema nas igrejas são assim um exemplo o médico ele pode ser médico sem se preparar quantos anos de estudo? seis seis bom bem pra ser bom bem tem que fazer curso tem que passar lá no concurso público depois ir fazer escola lá em Franco da Rocha todo um treinamento depois tem ainda se você quiser ser específico numa área busca o salvamento o resgate o salvamento aquático ou terrestre enfim tem vários tipos você se especializa mas você vai ter um tempo de preparo todo lugar é assim qualquer faculdade ela vai te preparar pra você exercer aquela função e na igreja? tinha que ser mas não é vou cantar canta aí não sai uma nota vou tocar toca aí não sai a nota vou interceder ô meu pai Jesus amado Deus Espírito Santo misericórdia tá orando pra quem? tá orando pra quem? pra todos pra ver se alguém me ouve então é assim a pessoa não se prepara quer fazer o trabalho nas coxas não, eu tô dando meu melhor mas seu melhor não tá bom seu melhor não tá bom não tá bom o cara lá o cara lá instruído na Torá meu instruído aos pés de Gamaliel dos 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 eles recebeu aos demais ele foi o que mais aprendeu ele falou de mil eu me destaquei aí o que que acontece em nós? separamos os neófitos os recém-convertidos a pessoa não tem bagagem espiritual não conhece nada de Bíblia não conhece nada de mandamento a gente separa é um erro isso mas nós vamos corrigir mas é um erro porque a pessoa tá tão na vontade você fala vem aqui vamos trabalhar com ele matou tudo a pessoa vai inventar coisas que não deve vai fazer coisas que não deveria fazer então isso é um perigo então não pode chamar neófitos pessoas recém-convertidas para que em soberbecendo não caia na condenação do diabo pra preservar a vida dela mesma convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora dos que estão de fora então nós temos que tomar cuidado um exemplo você vai criar um episcopado da igreja um presbitério forte como que você vai substituir um presbitério forte com pessoas que não conhecem nada de Bíblia como? qual que é a função do presbítero? a função do sacerdote lembra que os meninos eram instruídos até os 30 anos depois dos 30 começavam a exercer isso é tão verdade que quantos anos em Yeshua se batizou? com 30 anos em Yeshua se batiza não é verdade? porque é a idade de maturidade espiritual agora é homem e o conhecimento que ele se preparou a Bíblia fala que com 12 anos no Bar Mitzvam ele já ensinava os rabinos da época dele ele dava aula de Bíblia conhecia muito desde pequenininho sendo instruído com 30 anos o que ele sabe? tudo sabe tudo agora nós é um ano de igreja escola bíblica dormindo em casa domina em carro era assim a nossa escola bíblica era assim escola bíblica domina em carro domina em carro de domingo então tá bom e como que era os estudos? na assembleia uma revistinha é uma revistinha aí tem a do professor e tem as do aluno a do professor já vem com cola o cara não precisa nem se esforçar já vem com a resposta estou falando besteira? a dos alunos não vem para ele se ferrar é aluno tem que estudar o professor precisa só vai passar a informação que vira mas enfim aí vem a revistinha que quem cria lá é um negócio de um malafaia que tem aí vem lá da assembleia não sei da onde aí todo mundo usa aquela revistinha para ensinar a revistinha hoje eu vou estudar sobre o Espírito Santo aí vem bombinha cálice de vinho aqui a bombinha é o símbolo do Espírito Santo porque o cálice de vinho é a alegria que o Espírito Santo traz quem é que quer saber de bombinha de vinho de cálice de vinho eu quero saber como que ele vai agir na minha vida eu quero saber como que eu sou cheio do Rua Rá Kadosh eu quero saber como que eu vou fazer para ser tomado por ele deixar ele me guiar sabe, me dirigir conduzir a minha vida é isso que eu quero saber bombinha aí ele cantava assim na igreja uma bombinha branca está voando nesse lugar de Deus é o Espírito Santo que está procurando lá como morar aí a minha esposa quando era criança foi cantar uma bombinha preta está voando uma bombinha preta deve ser eu enxugar a veia que ela estava vendo minha esposa me deixa mentir ela cantou ela pequenininha na igreja os canarinhos de Cristo sei lá os canarinhos de Cristo irmão presta atenção aqui não é tão bom besteira não a igreja ensinava isso aí disse oferta de chelabinho que faz isso que é isso para irmão aí ficava um monte de gente dentro da igreja não sabendo para onde ia não sabia o que fazia mas todo mundo era fiel era a mulher que tinha a filha na presença de Deus a neta crescia dentro da igreja ninguém se desviava hoje todo mundo tem informação cada um faz o que quer como que pode isso então é melhor não ter informação é melhor não dar informação para o povo e manipular segundo o que eu quero não o bom é você ter informação saber o que tem que fazer e fazer evoluir e montando espontânea vontade de adorar o interno tem que ser espontânea a sua adoração eu quero me sujeitar a isso a Deus a vontade dele porque eu creio que é perfeita agradável é boa para a minha vida eu quero isso para a minha vida e a pessoa saber o que está fazendo fazer com excelência acabou essas divisões eu sei a área que eu vou trabalhar eu vou me preparar para desempenhar essa função não adianta falar assim também vou fazer uma faculdade de educação física para trabalhar na igreja vai ajudar o que? só para correr atrás das crianças vou fazer pedagogia porque a instrução vou ensinar as crianças vou ensinar na igreja vou dar aula ótimo vou aprender várias técnicas sim ou não? vai mas se não souber a palavra não adianta nada porque você vai ensinar o que? gramática? matemática? na igreja você ensina o que? bíblia e aqui a gente ensina o que? contexto original então se você pegar toda essa instrução transformar em contexto original para ensinar as crianças de uma forma lúdica acabou repetou nota 10 parabéns continua vamos criar as crianças para que elas sejam melhores que nós vamos crescer essa é a função dos professores o problema quem quer pagar o preço? com o Efraim da vida quem quer? seu filho não dá não por isso você está aí estou cuidando de você também não dá não vai lá cuidar de seu filho é um ajudando o outro irmão não é assim? toda hora às vezes pastor que é uma boa de Deus e não sei o que vai lá pastor tá bom não sei o que porra não é da periga faz assim não sabe vamos pastor conseguir lá não é Deus não sei o que aí não quer cuidar do Efraim e você dá um pirulito uma bala ele acabou o problema você vai ferrar com o menino porque ele tem um grande estômago mas acabou o problema então amados nós temos que de verdade ser um pelos outros aqui cada função aqui é de suma importância imagina o senhor Efraim começa a aprender a Bíblia desde agora quando ele tiver a minha idade e for assumir o presidência e aí como que ele vai estar eu comecei a aprender a Bíblia eu comecei a aprender a Bíblia com 25 anos e 26 anos de idade eu me converti com 18 para 19 anos eu comecei a aprender a Bíblia com 25 anos e 26 de verdade aprender de verdade com 25, 26 anos hoje eu tenho 24 não foi fácil agora pega um leque desde pequeno igual o Paulo foi destruído aos pés de Gamaliel aos pés irmão pensa no orgulho de Gamaliel quem viu uma uma propaganda não é tipo uma homenagem que teve no Facebook do piloto de avião e reconheceu o professor dele dentro da cabine de avião quem viu isso daí o cara faz um elogio a zero moça leva flor para o professor porque o cara instruiu o menino ele virou homem virou piloto de avião e o cara estava pilotando o avião e reconheceu o professor sentado lá na cabine quando ela fez um elogio mano o professor até chora porque de muitos perdidos um ou outro você consegue salvar e glória a Deus por isso né o problema também hoje do instrução dos ensinos aí se tratando de escola o professor é valorizado os pais superprotetor vai lá e quer bater o professor quando repreende o filho eu já falei para a Kailana se a professora repreender ele ou o Efraim tomar uma repreensão na escola chegar em casa toma um pau mas toma um couro não quero saber o que aconteceu se a professora te repreender você vai apontar e a Kailana chega eu só quero que vocês tenham orgulho de mim aí tirou as roupas e olha as nove aí graças a Deus é bem melhor do que eu nas escolas eu tirava só seis, sete era na época C e D né eu era muito quando tirava um beijo eu ficava feliz que era educação física artística era ruim de nota porque a gente que é muito hiperativo não liga para a escola muito hiperativo não liga para ficar estudando é complicado mas a Kailana é dedicada a menina só tira nove e meia e dez glória a Deus e aí estudou na escola boa aí o Efraim e você? enquanto você tirou roupa eu tirei cinco fica mal feliz com o tanto que tirou cinco mas eu não tenho nota ainda ele fala só porque é o número que ele gosta então meu amados olha isso veja como é importante cada um fazer uma tarefa até na sociedade é assim se cada um fizesse o seu trabalho certinho na sociedade imagina se não tivesse lixego ninguém era do lixego só no dia de passar o lixo ou na caixinha é no fim do ano a caixinha do lixego então assim se não tivesse imagina o fedor, o lixo para onde que ia? como que seria? é muito alto na porta teria que criar um outro sistema de reciclagem própria ia dar mais trabalho para nós mas cada um faz uma tarefa fala a verdade alguém se machuca vai lá um bombeiro socorreu é um serviço meia bom não é nada alguém é roubado vai com a polícia que não funciona para nada não é nada imagina se todos os órgãos funcionassem perfeitamente é isso que o eterno quer dentro da sua congregação não tem um que é mais importante que o outro todos são importantes e se nós desempenharmos todas as tarefas direitinho um consagra mais outros menos um ser separados com o presbitério outro com o diaconato outro com o ajudador o preto o operador não importa o nome a pessoa se identificou meu fui chamado para instruir crianças então eu sou professor de crianças sou professor de escolinha e eu vou trabalhar vou pegar as porções vou transformar em forma lúdica vou fazer o material didático e eu vou para cima dessas instruções para as crianças ah eu fui chamado para servir eu gosto de ajudar pessoas servir pessoas então você foi chamado para o diaconato só que mesmo assim ter que conhecer de vida saber o serviço que você está executando ter que ser um bom esposo governar a sua casa ter uma só mulher aqui ó tem que saber essa tarefa que você desempenha o que um diácono faz? um diácono não deixa ter necessitados na igreja precisaria de um órgão de serviço social na igreja? não precisaria porque quem que faz essa tarefa? um diácono o diácono se reúne ó a família está passando a necessidade aquela também para que vamos sufrir e eles lá vai pedir prenda lembra que pedia prenda nas casas? vai pedir lá o irmão teu com um pacote de arroz nós estamos com um projeto social aqui na igreja ele precisa arrecadar tanto para sufrir as necessidades das famílias mostra as fotos para as pessoas ó é só as famílias que a gente suporta os vídeos alguma coisa faz um trabalho assim e arrecada ou não arrecada? mas a gente não fez isso ó irmão cada um traz um quilo aí na Santa Ceia às vezes o irmão esquece não lembra não tem problema deixa o outro com fome mesmo cada um com seus problemas deixa o outro andar a pé eu tenho três naves na minha casa o outro está andando a pé o problema é de cada um cada um se liga é assim que a igreja vai caminhar? não é? pelo menos não é essa igreja que o eterno quer e nem que eu sonhei ter sonhei ter uma igreja unida num propósito num ideal um está enfrentando luta todo mundo luta por aquele o outro está passando necessidade todo mundo ajuda o necessitado é chorar para os que choram salegam para os que salegam e fazer a obra isso é uma família isso seria algo da hora nós precisamos acordar irmãos se essa porção quer falar alguma coisa para nós é faça o que você foi chamado para fazer mas se prepara para isso faça com excelência amém? se você não fizer vai criar um buraco tirou a bateria o relógio vai parar e se o relógio parar as coisas não funcionarem é por culpa sua que deixou de fazer então faça faça com excelência dê o seu máximo dê o seu melhor porque Deus não deixa ninguém se galardão a Bíblia diz nós somos firmes constantes abundantes na obra do Senhor primeiro por isso 1558 sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão fala a verdade quem já trabalhou pra caramba aí e as vezes seu trabalho não rendeu de nada fala mano trabalhei o dia foi perdido quem já no Senhor o trabalho não é bom não é perdido ele sempre traz o galardão pra todos que se dediquem amém? amém para o rachê dava pra trabalhar ainda mais muito nessa porção mas leia até o capítulo 7 tem muita instrução pra vocês tá bom? nós lemos Juízes Atos 21 também lemos Timóteo 3 então teve muito ensinamento aí pra nós reflita fala aí reflita reflita sobre essa instrução sobre esse ensino e que o nosso dia hoje seja de paz e a gente entenda que fomos chamados para um serviço devemos nos preparar pra isso fazer com excelência em nome de Jesus amém? glória a Deus